A ex-ministra socialista Alexandra Leitão diz que António Costa tem de ponderar se há condições para manter Alexandra Reis no governo. A deputada do PS considera que há muitas explicações a dar. Sem nunca falar diretamente do novo caso que assombra o governo, a ex-ministra de António Costa defende que todos os elementos do executivo deveriam passar por uma espécie de teste de algodão. Alexandra Leitão, ex-ministra da Administração Pública e da Modernização Administrativa, sustenta que quem exerce cargos políticos deve esperar um escrutínio maior e defende que este assunto merece explicações cabais, apontando uma série de questões para as quais pede respostas. De forma genérica, Alexandra Leitão levantou o véu sobre a polémica dos últimos dias. Mas entende que é preciso esclarecer todos os pontos do acordo que estiveram na base da antiga administradora da TAP e a respectiva indenização de 500 mil euros. Ainda sobre o caso, Alexandra Leitão defende que também a TAP deve prestar esclarecimentos e deixar tudo em pratos limpos por ser uma empresa que recebe dinheiro do Estado e dos contribuintes. Abertura 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 Abertura